O Luciano é ruim fazer uma barbaridade dessa com o filho. Sim, com o nosso filho Wesley Camargo. Os filhos são um pedaço do nosso membro, mas pensem bem. Ele cria as filhas dele com raiva do Wesley, que são irmãos dela. As minhas netas vão crescer com raiva do vô, pelo que ele pratica e a esposa. É um testemunho tremendo, não é verdade? São os evangélicos. Aleluia, glória a Deus! Realmente que preservam a família. Porque na realidade, o Luciano não está fazendo mal só para o meu filho Wesley. Ele está fazendo mal para as duas filhas, fazendo mal para o outro filho dele, o Nathan, e para as minhas duas netas, que são crianças. É, meu povo, a situação dele é bem decadente para um homem de família casado pela terceira vez. É, vou estar de seco... Vocês não acham absurdo aqui, ó? Foi bloqueado R$247,74 na minha conta da Caixa Econômica. Isso é absurdo, Luciano. Meu amorzinho. E na outra do Pix, R$35,00. Me devolve o meu dinheiro, meu irmão. E na da Thaís, que foi bloqueado pela cusseca velha, pé de pato, boca grande, R$900,00. E aí, a Tranca Rua me avisou antes. Aí disse, minha filha, deixe pouco dinheiro na sua conta. E eu, como sou obediente ao meu pai, Tranca Rua das Almas, Luciano, obedeci, entendeu? Já tinha bloqueada da minha nora, R$900,00. Inclusive, ela passou mal, foi parar no hospital, porque tinha acabado de ganhar neném, né? Por causa da sua esposa. Aí, o meu, seu Tranca foi, me avisou. Me devolve meus R$247,00 e meus R$35,00, pô!